Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O vídeo de hoje é uma resenha de um dos livros que estavam na lista dos 12 livros que eu queria ler em 2018 E aí que ele entrou na promoção, eu aproveitei a oportunidade e comprei ele e mais um outro também O livro é esse daqui gente, eu vou colocar a capinha aqui que eu acho sempre mais fácil Ainda mais que ele é muito claro, é meio difícil de focar aqui Mas o livro é o Milagre da Manhã, que é do Hal Errolty, acho que é assim que se pronuncia O Segredo para Transformar a Sua Vida Antes das Oito Horas Então gente, é um livro fino, ele tem 194 páginas Ele é daqueles livros assim que já se classifica mesmo, técnicas de autoajuda Então nada mais é que um livro de autoajuda Porém ele faz... é um livro assim que apesar de ser autoajuda Eu por já ter lido muito autoajuda, eu tenho a impressão de que ele é um livro Digamos que ele reuniu várias técnicas num livro só Então assim, é um livro mais completo, digamos assim, acho que a palavra que eu queria era completo Porque ele tem um pouquinho do que eu já vi em cada coisa de autoajuda Entre técnicas de desenvolvimento e tranquilidade, enfim Enfim, é um livro assim, eu gostei muito de ler do jeito que eu imaginei que ia ser mesmo Ele tem essas páginas amarelinhas, com papel pólen que eu gosto pra caramba Então acho que isso facilita a leitura Eu li em coisa de três dias no máximo, foi no carnaval E aí que, basicamente, o que que ele acontece? Ele conta a história dele, ele é coach, é palestrante motivacional, mas trabalhou com vendas E quando ele era novo, na verdade Ele, coisa de 20 anos, se não me engano, sofreu um acidente E correu risco de não voltar Ele foi atingido por um motorista bêbado Ele morreu por seis minutos, ele foi considerado morto, realmente, o diagnóstico de morto E depois, na verdade, ele voltou à vida E quebrou onze ossos, sofreu danos cerebrais, não sei o que, achou que não ia voltar a andar Hoje ele até compete em maratonas de corrida Então, é assim, na verdade, ele fala que Ele conta o caso que depois disso ele recuperou e não sei mais o que E acabou indo pro fundo do poço de novo, por vários motivos Atolou em dívidas, problemas E aí que, onde um amigo dele falou, vai correr, vai correr Tipo, vai fazer um exercício, pelo menos E aí, na corrida, ele teve um insight, foi juntando Eu acho que foi tipo isso Ele teve um despertar que ele percebeu Uai, eu posso fazer isso, 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 tudo combinado E vai ter uma coisa produtiva Basicamente, gente, o milagre da manhã, o que que ele propõe? Falando-se das oito, porque ele fala que Ele percebeu que ele precisava se desenvolver Profissionalmente e pessoalmente pra ele crescer Só que aí não achava tempo, né? Quem conhece essa história? Ah, não tem tempo pra fazer isso, não tem tempo pra fazer aquilo Ele falou que ele ia se comprometer com uma hora por dia Pra fazer o que ele precisava fazer Pra ser uma pessoa melhor, pra atingir o sucesso Alcançar os sonhos e não sei o que E aí Que ele percebeu que um coragem tinha que fazer era de manhã Porque de tarde era pro gran motivo, de noite Tava cansado, não sei o que E ele fala que ele não era uma pessoa matinal Que todo mundo, muita gente fala isso, né gente? Ah, eu não sou uma pessoa matinal, não sei o que Eu particularmente não tenho problema Eu gosto de acordar cedo, não sofro com isso Talvez depois da tarde, depois do almoço Eu possa sofrer um pouquinho Mas da hora de manhã enrola um pouquinho Mas eu não tenho problema com acordar cedo E aí que ele se comprometeu a acordar cedo todo dia E ele divide esse tempo De uma hora a mais que ele acorda Além do horário que ele já estava previsto Ele divide em seis atividades Que é o que? A primeira Então, aí no caso Ele sugere até a sequência Porém ele fala que cada pessoa pode adaptar De acordo com o que achar melhor Ele sugere silêncio Que é a meditação Inicialmente ele sugere cinco minutos Mais cinco minutos de afirmações Que é você literalmente ficar Fazendo afirmações Das frases de coisas que você deseja Que você é, que você acredita Terceiro Ele sugere mais cinco minutos de visualizações É você parar e realmente Imaginar e sentir Como que vai ser Ah, meu sonho é Comprar um carro O carro Você se imaginar Indo na concessionária Escolhendo Você pegando a chave Primeira vez Você contratando É a visualização O quarto É A leitura Ele sugere Quatro Vinte minutos de leitura Depois ele sugere Vinte minutos de escrita E mais cinco minutos de exercício Que no caso É um alongamento Ou alguma coisa assim E aí Cada pessoa pode se adaptar De a forma que quiser Porque por exemplo Na hora eu achei estranho também Como que você vai acordar E já vai sentar Para meditar em silêncio Vai dar sono Mas ele sugere as técnicas Para você acordar Não ligar a soneca Você colocar o despertador Todo lado da cama Para você andar Para chegar até lá Para você ter motivo Para você sair da cama Para você lavar o rosto Para você beber água Para você escovar o dente Tudo antes de realmente Sentar para fazer o que precisa ser feito Que no caso A primeira coisa É ficar em silêncio E meditar E aí O que eu achei disso tudo Eu achei legal Por que eu falei que é completo Porque vai ter algum livro Que provavelmente vai te falar Que a importância da meditação E não sei o que O livro A Magia mesmo Fala muito sobre as afirmações E as visualizações Então é outro livro De outra ajuda Que fala sobre isso Falar que leitura É importante para o desenvolvimento pessoal Mudei de ideia Tá aí para falar só disso Né gente Não só disso Mas leitura É sim para muitos pilares Do alto desenvolvimento E tanto leituras Desse estilo Quanto leituras de romance Ficção O que você gostar Porque eu acho Que tudo complementa A escrita É uma coisa Que tem gente Que tem dificuldade E eu demorei Para perceber Que eu gostava de escrever E vejo que escrever Faz bem também Às vezes Por mais que você se expresse falando Às vezes Você tentar colocar no papel Você É diferente Sabe São formas diferentes De processar a informação E a comunicação E aí ele sugere Tanto para você fazer diário Você pode fazer Ou escrever Pode ser em sites Pode ser post para blog Pode ser diário Do dia anterior Pode ser ideias Pode ser até mesmo um livro Às vezes a pessoa Ah eu queria escrever um livro Eu não tenho tempo Então tá bom Começa o milagre do amanhã E tenta Você vai ter 20 minutos Para escrever Ah 20 minutos não dá nada Escreve uma página hoje Amanhã você escreve outra página Ele fala que Esse livro foi escrito Ou pelo menos Parte dele Se eu não entendi Se eu entendi bem Foi escrito dentro Desse período dele De milagre do amanhã Porque ele queria escrever E ficava enrolando E aí E o exercício também Acho que é fundamental Eu particularmente Prefiro fazer exercício de manhã Então assim Tudo que ele falou Eu acho assim Que a palavra O milagre Amanhã É que assusta um pouco Fica muito com cara assim De aquela autoajuda Que o pessoal tem Um certo Nojinho assim Mas nada do que ele falou É novidade A novidade dele Entre aspas É o formato Que ele está propondo Para a gente fazer Então assim É uma coisa que particularmente Eu pretendo Sim fazer Eu terminei de ler o livro agora Então já vim gravar Não fiz nada ainda Não sei como que vai ser Se for o caso Posso pensar em fazer um vídeo depois De um mês De dois meses Ele faz o desafio Ele inclusive sugere Para você Juntar com uma outra pessoa De responsabilidade É sobre responsabilização Que às vezes a gente enrola Para fazer as coisas Porque a gente não tem ninguém A quem reportar Então se você Chama um amigo Um parente Uma pessoa Para fazer junto A pessoa vai te cobrar E vocês vão Ter mais ali A consistência da coisa Que é a questão De virar um hábito mesmo Então assim Eu particularmente gostei Parte disso Eu vou aderir sim Eu já reservava realmente O tempo do meu dia Para ler Eu acho que eu já fazia Um pouco disso daqui Metade do que ele propõe Que eu já fazia De forma aleatória Estribuída no dia Não de forma organizada E focada Eu vou fazer isso Para aquilo Tipo assim Sabe Inclusive ele tem O site Ele sugere que Ele fala até de alimentação Gente Como que é importante A questão de você Se alimentar bem Não sei o que Ou seja Ele não fala novidade O formato que ele te propõe É uma novidade É um desafio Então assim Por isso Tendo somente lido Não feito Eu recomendo O milagre do manhã Por saber que cada coisa Que ele propõe É muito válida No mínimo Individualmente Sabe E aí no site Ele Ele fala Para a gente acessar O site aqui Que tem as dicas E não sei o que De As afirmações Ele fala de afirmação Para você fazer até mesmo Antes de dormir E tem o Como você criar As suas afirmações Tem um passo a passo Uma coisinha assim Legal Eu baixei tudo Literalmente Tem bastante coisa Para complementar Inclusive Introdução Se você tiver que passar Para outra pessoa Sem ter lido o livro Eu vou deixar O link aqui Na descrição do livro E aí gente Que no final Tem um monte De frases Das pessoas Também Depoimentos Muito Da forma Que você fala Gente Não tem condição A pessoa está falando Esse negócio Milagroso mesmo Só que Eu não sei Tipo Ah ele sugere Também o negócio Do e-mail Mas isso aqui Eu não vou falar não Vou deixar de De deixa Para você E querer Dar uma lida No livro E aí Que Uma coisa Que me despertou Curiosidade É sobre A vida Da Vida Da Oprah Oprah Winfrey Não sei Como é o nome Mulher Gente Cadê O tempo Todo Quase todas As técnicas Que ele vai Falar aqui Ele coloca Alguns artistas Que praticam Que comentam Que fazem E tal E ela está Em quase todas Vocês não estão entendendo Então assim Eu fiquei curiosa Para saber mais Sobre a vida dela E sobre Aqui ó Oprah A única Aqui ó Achei a parte Que eu queria falar Poderia haver A ligação Entre a Oprah Ser Uma das mulheres Mais bem sucedidas No mundo E o fato De que ela pratica A maioria E assim Não todos Dos salvadores De vida Ele chama Salvadores de vida Que são Esses seis passos Então assim Eu fiquei muito curiosa Para conhecer Mais a história Dela em si Mas ele dá Exemplos De vários artistas Assim Do Jim Carrey E muita gente mesmo Enfim É um livro Que Eu recomendo Eu gostei muito Como eu falei Ele é completo E ele sugere Um formato De você usar Tudo isso Que talvez Você esteja vendo De forma aleatória Ele propõe Uma rotina E acho que Vale Por que não Se a intenção É boa Eu não vejo motivo Para não fazer Inclusive ele dá Uma sugestão Gente Para quando a pessoa Fala que não tem tempo Aquele dia Que não tem tempo Mesmo Ele sugere Ele sugere Fazer Em quantos minutos Em apenas Seis minutos É realmente Fazer Um minuto Só de cada Uma dessas coisas No mínimo Isso O objetivo principal É você se comprometer Diariamente Com o seu Desenvolvimento Beleza? Espero que tenha Passado a mensagem Não sei se a voz Está muito legal Tá gente? Desculpa aí Mas precisei Gravar assim mesmo E aí que Espero que vocês Tenham gostado Comenta aqui Se vocês já leram O Milagre da Manhã O que vocês acharam Não se esqueça De se inscrever no canal Caso você ainda Não seja inscrito A gente tem resenha Todo sábado À medida que eu vou lendo É claro E vídeos Sobre desenvolvimento pessoal Durante a semana Beleza? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo